Oiê, cheguei. Não somente eu, né? Como sempre, a Rê tá aqui com a gente. Manda um beijo, Rê. Beijo. Beijo pra todo mundo. O que vocês acham da gente já partir para as indicações? Exatamente. A Rê vai soltar a abertura, mas antes de soltar a abertura, você que ainda não é inscrito no canal, vai aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, já deixa aquele joinha pra fortalecer o canal e depois da abertura a gente conversa sobre as indicações de hoje. Começamos agora aqui, mais uma semana de indicações e hoje a nossa listinha é exatamente sobre webséries. Você sempre pede sobre webséries e a listinha de hoje é sobre isso. Primeira websérie de hoje, Start For Now. Start For Now é uma web que eu descobri recentemente, embora alguém já tenha falado pra mim sobre ela aqui, mas eu só tive como assistir recentemente e assim, eu gostei muito, 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 muito. É uma das poucas webs da internet que a gente vê hoje, que tem começo, meio e fim. No mais, uma única observação é que você tem que ter um pouquinho de paciência ao ativar a legenda em português, porque em alguns momentos está com a legenda em português do Brasil e em outros momentos está com a legenda em português de Portugal. Então já sabe como é que fica, né? Então, tem um pouquinho de paciência, mas vale a pena, mesmo assim com essa questão da legenda, vale super a pena você assistir, porque a web é muito legal. Bora falar um pouquinho dela. Start For Now, ou em BR, a partir de agora, é uma dramática, romântica, websérie e série australiana que nasceu na internet, mas conquistou um merecido espaço na TV do país. Isso devido ao enorme sucesso das primeiras temporadas, que até então só eram exibidas online. Ao todo, são cinco. A mesma conta a história de um grupo de lésbicas, amigas e rivais em seu dia a dia entre altos e baixos, a começar por Steph, uma jovem batalhadora que vai passar alguns dias na casa da melhor amiga Kristen, enquanto tenta organizar sua vida ao ingressar em um novo emprego, mas que acaba se apaixonando pela pessoa errada, a futura esposa dela. E aí, como sair dessa sinuca de bico ilesa? Como conservar a amizade e convencer seu coração de que está tomando um rumo errado? E se o sentimento proibido for correspondido? Complicado, né? Amor, lealdade, ns coisas serão colocadas à prova. Bateu a curiosidade? Então se liga, Stand For Now ainda pode ser assistida gratuitamente aqui no YouTube. Uhum, exatamente. Para facilitar sua busca, deixaremos o link do primeiro episódio na descrição desse vídeo. Ele está em inglês, porém basta ativar a legenda em português. Não tem erro. Agora é só apertar o play. Segunda websérie de hoje, Girls Pals. E Girls Pals é daquelas webs que fazem a gente rir do começo ao fim. Tem alguns personagens um pouco forçados, mas tem outros bem legais. Assim, eu acho que vocês vão curtir. Bora falar um pouquinho dela. Gal Pals é uma websérie 100% lésbica divertidíssima que retrata de forma leve e descontraída o cotidiano de uma garota em busca de sua cara à metade. Garota essa que, sem sombra de dúvida, representa muita gente por aí. Em três temporadas, Bea e sua fiel escudeira Olivia tentam nos arrancar muitas risadas. E não só elas. Todo o elenco é hilário. Então se você gosta de comédia, Gal Pals lhe cairá como uma luva. Link do episódio 1 na descrição desse vídeo. Não esquece de ativar a legenda, hein? O terceiro websérie de hoje é The Fortnight. E The Fortnight, eu acredito que vai dividir opiniões. Por quê? The Fortnight é o tipo de série que eu acho de websérie. Eu acho que algumas pessoas vão se identificar, muitas pessoas vão se identificar, e já outras não vão ter tanta paciência. Porque quem busca cenas impactantes, cenas fortes, cenas de pura emoção, não vão assistir nessa web. A web é bem legal, assim, a história é super bem construída, o elenco é legal, tudo na websérie é legal. Mas ela não tem muito ritmo. O ritmo dela é bem devagarzinho. Então você tem que ter paciência. Se você, como a Ria disse, tiver assim, tipo, sentado, calminha, pensando na vida, com calma, tomando um chocolate quente, você vai ter paciência de assistir todinha. Se você tiver, tipo, com pressa, aquele tipo de web, ah, eu quero assistir alguma coisa com pressa pra sair e tal, você não vai curtir, tá? Então eu já vou avisando. Se você é bem romântico, tipo, se você gosta de coisas bem detalhadas, The Fortnight é uma web que você vai adorar. Então, por isso que ela tá aqui na nossa lista. Eu vou agora falar o melhor dela. The Fortnight conta a história da roteirista Peyton, que está tendo dificuldades para criar e decide alugar uma cabana supostamente afastada de tudo e de todos que podem distraí-la. Mas, como uma boa peça do destino, ela descobre que a mesma também já foi alugada por outra pessoa. Ninguém menos que Luca, um amor mal resolvido de seu passado. E agora, será o momento de fechar as feridas? Será que esse reencontro colocará de vez uma pedra nessa situação? Ou mexerá ainda mais com seu coração? Bom, você tem uma temporada inteirinha pra descobrir. The Fortnight pode ser assistida gratuitamente aqui pelo YouTube também. Deixaremos o link do episódio piloto na descrição desse vídeo. Onde basta ativar a legenda em português, ok? E apreciar. Quarta websérie de hoje. The Girls Giddy. E o que eu tenho a falar sobre The Girls Giddy? Assim, é uma web que, ao meu ver, poderia ter sido muito mais aproveitada. Ela foi muito curta. Ela, tipo, só teve uma temporada. Eu não sei se foi interrompida. Eu não tenho essa informação se ela foi interrompida. Mas, tipo, era uma história muito promissora. É uma história bem promissora. É só uma temporada. Vale muito a pena assistir. Se você já assistiu, já vai comentando aqui. Se você sabe se há outros capítulos, se houve outra temporada. Porque eu não encontrei. Mas, assim, ela, como todas as outras, vai estar disponível aqui no link desse vídeo. No link desse vídeo, a gente, na descrição dele. No link, não. Na descrição dele, a gente vai deixar o link de todas elas. Porque todas elas tem aqui no YouTube, tá? Mas, assim, é uma web que vale super a pena assistir. Bora falar um pouquinho dela. Três amigos desde a época do colegial morando juntos. Um hétero, duas lésbicas. N situações inesperadas. Vitória, Lucy e Chau protagonizam essa web que merecia ser maior. Já deixo aqui registrada a minha reclamação, viu, produção? No entanto, que honra. A frase foi boa enquanto durou. Pegação? Confere. Conflitos amorosos? Confere. A gente ruendo as unhas de curiosidade para saber o que vem a seguir. Confere, confere. The Girls Guide, como eu já disse, é curtinha. Mas não poderia não ser indicada nessa lista. Porque é uma web ótima. Olha o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. E, é claro, ativa a legenda em português. E a última websérie de hoje, Rabon House. O que eu tenho a dizer sobre o Rabon House? É algumas observações. Uma, ela não é fictícia. É websérie, porque é uma série que está na web, na internet. Mas, não é fictícia. É tipo um reality show na internet, tá? Ela é classificada como websérie. Mas, eu já vou avisando, não é uma história criada. É uma história real. Então, é um reality. Numa casa, várias lésbicas, unidas. Onde muitas coisas acontecem. E eu trouxe essa web aqui para vocês. Por quê? Em primeiro lugar, porque tem muita gente que me pede para fazer um conteúdo diretamente espanhol. Pessoal que curte esse idioma espanhol. Então, eu trouxe, primeiramente, para vocês que vêm me pedindo muito isso. E, segundamente, por quê? Eu assisti, assim, eu achei bem interessante. Então, eu tenho certeza que muita gente aqui vai achar também. Se curtir o idioma, não é claro. Vamos falar um pouquinho dela. Não é de hoje que sabemos que ninguém é totalmente igual a ninguém, né? Algumas pessoas têm personalidades fortes. Outras são mais serenas, quietinhas. E é óbvio que no universo lésbico não seria diferente. Pelo contrário. Jeitos, trejeitos, posturas, posicionamentos. Cada detalhe peculiar torna uma mulher única. Concordam? Mas o que será que pode acontecer quando figuras opostas, e outras nem tão opostas assim, resolvem dividir o mesmo ambiente? Isso descobriremos em Rainbow House. Um reality show 100% lésbico, repleto de acontecimentos em torno de um seleto grupo de lésbicas dispostas a causarem. Vou ser sincera. Eu não sabia se deveria ou não sugerir essa web aqui. É uma web porque é feita na internet, né? Mas não é fictícia. Como eu disse, é um reality show. Assim, eu não sabia se deveria sugerir aqui, porque o áudio é completamente espanhol e não tem legenda. Mas, para as pessoas que vêm pedindo há algum tempo para a gente algo nesse idioma maravilhoso, fica aí a dica. Rainbow House. Link na descrição. Assiste aí. E essas foram as indicações de hoje. Como já dito aí, todas elas vão estar aqui disponíveis na descrição desse vídeo. Vão estar aqui disponíveis o link de todas elas do episódio piloto. É claro, o resto vocês vão ter que ir procurando, mas achou o primeiro, você acha o resto. Então, é isso. Se você já assistiu alguma dessas, comenta aqui embaixo o que você achou. Depois que você assistir, volta aqui e comenta também. Não esquece de deixar o joinha no vídeo. Não sai sem deixar o joinha, né? Então, é isso. Beijão. Até o próximo vídeo. E de volta logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho